Se você me perguntar, vou responder. Se você não me disser, vou descobrir. Se você me assistir, vou te mostrar tudo o que há para saber. E um tanto mais. Se você não me levar, eu vou atrás. E no jogo de ciboneta, a gente faz um par. Mas se você não responder, vou perguntar. Se você não descobrir, eu vou te dizer. Se você quiser mostrar, vou assistir tudo o que há para saber. E um tanto mais. Se você quiser levar, eu vou atrás. E no jogo de ciboneta, a gente faz um par. Você pede choro, eu faço rindo. Se pede sorrindo, cagar e amar até quando não sabe bem o que quer. Pode apostar, amor esperto. Se pede sorrindo, cagar e amar até quando não sabe bem o que quer. Se você não responder, vou perguntar Se você não descobrir, eu vou te dizer Se você quiser mostrar, vou assistir Tudo que há pra saber E o tanto mais, se você vier atrás Vou te levar E o jogo de se completar A gente faz um par Você pede chora, eu faço A dor se pede sorrir A galhenta é quando não sabe bem dizer Mas se quer olhar e eu me desmancho É papo, pai, como só a gente sabe fazer Você pede chorando, eu faço Rindo, pede sorrindo, eu gargalhando Até quando não sabe bem o que é Pode mostrar o amor esperto É barco, 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 barco Se baralha pra cá, certo Agora sim, não pode se julgar Não pode vir, barco, barco Obrigado Obrigado